Cara, bolsa é isso, é praticidade pra gente levar as coisas assim de uma forma confortável, sabe, não ficar com um bolso cheio de coisa. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o segundo vídeo desse quadro novo que eu criei aqui no canal, que é Top 3, onde eu listo três coisas que na minha opinião são muito importantes em alguns segmentos. E aí o primeiro vídeo aqui no canal eu falei sobre o Top 3, na minha opinião, de sabonetes pra pele oleosa. Se você não assistiu, vou deixar a playlist aqui em cima, vai lá assistir. E aí nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Top 3 bolsas masculinas. O que acontece? Agora, nesse ano 2022, barra 2023, as bolsas masculinas estão muito em alta. E aí por ser um acessório que tá assim só em ascensão e... Gente, sério, tá em ascensão real, porque vai ficar muito tempo com a gente se bobear. Vai virar uma peça atemporal no nosso guarda-roupa, porque a gente tá prezando por qualidade de vida e também por questão de comodidade, conforto. E aí, cara, você tem uma bolsa pequena, uma bolsa grande, enfim, vou mostrar. Meu Top 3 tem bolsas pequenas e tem bolsas grandes. Tudo pra, dependendo de qual seja o rolê que você vá ali. Às vezes você vai num rolê, tipo, cara, você só quer levar a sua carteira, seu celular, a chave de casa, um powerbank, o cabo do celular. E aí você não vai levar uma mochila gigante só pra você levar isso. Você consegue levar o quê? Uma shoulder bag, uma pochete, enfim. Então, acaba que as bolsas masculinas, a feminina já faz isso há muito tempo, né? Mas as bolsas masculinas agora meio que elas se adequaram a diferentes tipos de saídas, né? Diferentes estilos, diferentes looks, diferentes propostas. E aí, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o meu Top 3 bolsas masculinas, as três que eu mais uso e que são pra propostas diferentes. Foi difícil? Foi difícil selecionar só três porque, assim, é uma parada que eu tenho usado direto e isso, assim, dá muita comodidade no meu dia a dia. Ah, vou começar pela que eu mais uso. Vamos lá. Top 3, então, essa aqui seria em primeiro lugar, né? Essa aqui é uma que eu mais uso, que é essa shoulder bag aqui. Gente, eu tô louco pra conseguir comprar uma outra dessa. Eu confesso que ainda não consegui achar porque ela tem um tamanho ideal. Eu só quero comprar outra porque eu tô usando tanto essas aqui que eu fico assim, gente, eu preciso ter pelo menos uma outra, uma preta pra eu poder intercalar. E, cara, eu costumo usar... vou deixar aqui do lado algumas fotos e alguns looks que eu tenho, mas eu uso ela assim, atravessada, embora tem gente também que usa assim, enfim. Eu gosto de usar assim. Eu gosto de usar assim, atravessada. Tá vendo? Gente, é o tamanho perfeito. Cabe o meu celular, cabe carteira. E, tipo, cara, fica assim uma comodidade... Fone, eu tenho muita mania de andar com fone bluetooth. E aí eu coloco a caixinha aqui dentro. E olha só, gente, é muita praticidade. Essa daqui é uma shoulder bag. Essa, ela é da Renner. Eu comprei lá na Renner. Se eu não me engano, ela foi 68, por aí, entre 60 e 70 reais. E é isso. Ela também dá pra prender diferente, ó. Aqui eu prendi em cima e embaixo, mas dá pra prender assim na lateral, tá vendo? E aí é uma outra forma de usar também. Aí já é mais como se fosse uma snack bag. Que é você colocar assim e você botar assim, tá vendo? E aí você usa assim, tá vendo, gente? Tô deixando aqui em cima pra vocês conseguirem ver. É porque eu não costumo usar muito desse jeito. E aí dá pra você usar assim, como também dá pra você usar assim. Dá pra aumentar aqui, ó. Porque ela tem essa parada pra regular aqui. E aí regula e você usa assim, tá vendo? Ela atravessada. Nossa, acho que eu vou usar assim qualquer dia desse. Eu não tinha... Eu sei que dá pra usar assim, mas nunca experimentei assim. E eu acho que fica interessante, tá vendo? Usar assim de lado. E aí é isso. É porque ela tem como prender em cima, embaixo e dos lados. E essa daqui é uma que eu tenho usado muito. Me diz aqui embaixo se você costuma usar shoulder bag pequenininha assim. Eu gosto dessas aqui. Então, essa é a primeira que eu quero mostrar pra vocês. E eu acho que ela tá na minha top 1, porque eu uso muito essa daqui. Top 1. Top 2, eu vou falar sobre essa mochila aqui. Que é uma mochila da Tully. Gente, essa mochila aqui, eu tenho ela já tem um bom tempo. Sério mesmo. Essa mochila aqui é boa demais. Ela tá... Olha só, gente. Ela tá perfeitinha. Eu acho que eu já devo ter essa mochila aqui há uns 4 anos. 4 ou 5 anos. Ela é bem, bem, bem antiga. Ela é da Tully. Essa marca aqui, eu gosto muito das mochilas, das malas. Também tem mala de viagem essa marca aqui. E aí, ela tem compartimento aqui atrás pra colocar computador. Tá vendo aqui, ó? Na lateral. Vou tentar botar um take aí do lado pra vocês verem melhor. E aí, eu gosto muito disso aqui também que ela tem, ó. Essa tira aqui, ela serve pra quando vai viajar e aí na mala de rodinha. E aí, deixa a alça pra cima. Vou tentar gravar um take pra vocês aí também. E aí, encaixa isso aqui, ó. E aí, ela fica presa. Vai ficar mais fácil pelo take aí do lado, vocês estão vendo. E aí, enfim, gosto muito dela. O material dela é muito bom. O tamanho. E aí, quando eu quero levar um pouco mais de coisas, dependendo pra onde eu vou, eu costumo levar ela, assim, pra academia. Eu costumo levar ela. Eu até tenho uma outra bolsa ali pra academia, mas ela é uma bolsa de lado. E aí, quando eu vou pra academia de bicicleta, eu prefiro ir com uma mochila, porque fica mais confortável. E aí, essa mochila aqui da Thule é uma bolsa que eu tenho usado, assim, com muita frequência. E é... Tenho usado não, né? Eu uso com muita frequência, então ela tá no meu top 3 de bolsas masculinas. Terceira que eu quero mostrar pra vocês é uma pochete. Essa pochete aqui, ela é da Fila. Eu costumo usar muito quando eu vou correr. De repente, eu quero, vou correr no Ibirapuera. Ou vou andar de bicicleta, mas não é pra academia que eu vou. Enfim, vou pedalar mesmo aí. E aí, eu gosto de colocar essa pochete, porque aqui dentro, ela tem duas divisões. Tem uma maior. Tem essa aqui, ó. Que é uma maior. E essa maior aqui, ela é boa, que dá, ó. Eu gosto de levar uma garrafinha de água e cabe certinho aqui, tá vendo? Cabe a garrafinha de água aqui nessa parte maior. Consigo colocar o carregador externo, o cabo do celular, o fone. E tem essa outra bolsa aqui menor, ó. Que eu gosto de botar a identidade, cartão, esse tipo de coisa. E aí, essa aqui é uma pochete que eu costumo usar muito pra correr. Porque ela é, gente, ela é muito leve. E ela tem um acolchoado aqui atrás e não incomoda correr com ela. Porque assim, aqui, eu tô colocando ela folgada pra mostrar pra vocês. Mas eu, quando eu vou correr, eu jogo ela pra trás. E eu aqui, ó, na parte de regular, eu regulo ela bem, bem, bem apertada, assim, no meu corpo. Porque não fica aquele troço pra você ficar correndo e a pochete batendo, não. E aí, eu deixo ela bem justinha ao corpo que eu corro e não fica, sabe? Ela não fica batendo, então... Ah, e isso aqui também é legal. Tô tirando desse jeito, mas ela tem essa... Tá vendo? Isso aqui, ó. Que aí fica mais fácil de tirar. E aí, é isso, cara. Eu uso muito essa pochete aqui. Eu confesso que eu uso mais pochete assim, atravessado, igual eu mostrei. Não costumo usar na cintura, não. Acho até estiloso, legal e tal, mas eu não costumo me sentir confortável. Pode ser que um dia eu me sinta? Pode ser que um dia eu me sinta, mas hoje em dia eu não costumo me sentir confortável em colocar a pochete na cintura. Eu gosto de usar desse jeito que eu mostrei pra vocês aí, atravessado. E aí, gente, esse foi meu top 3 das bolsas. Eu tenho mais bolsas, cara. Eu tenho mais do... Ah, enfim, gente, eu tenho muita bolsa. Tenho de lado, tenho uma outra maior, que eu gosto muito também. Mas como eu me propus fazer esse vídeo aqui sendo top 3, tive que fazer essa peneira aqui e mostrar só 3 pra vocês. Mas caso vocês queiram ver essas outras bolsas, pode deixar aqui nos comentários, que de repente eu posso gravar um vídeo aqui no canal mostrando todas as bolsas que eu tenho, os looks que eu costumo mostrar, que eu costumo montar, e tipo, as situações que eu costumo usar também. Então, só deixar aqui nos comentários, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo mostrando todas as bolsas que eu tenho aqui, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Me conta aqui embaixo qual desses 3, desses top 3 aqui, qual que você mais gostou, qual que você usaria, qual que você já usa. Me conta aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta a praticidade aqui embaixo, porque, cara, bolsa é isso. É praticidade pra gente levar as coisas, assim, de uma forma confortável, sabe? Não ficar com bolso cheio de coisa, eu não gosto muito, então eu evito o máximo. Só em balada, que às vezes tem essa pochete, essa shoulder bag aqui, que dá pra usar em balada, tem, mas eu não costumo. Balada eu gosto de ir sem nada, não gosto de ir sem nada, assim. De roupa, óbvio, mas eu gosto de ir sem bolsa nenhuma. Então, eu costumo, de repente, só levar a identidade e o cartão, e aí eu boto na carteira e boto no bolso mesmo, né? Se esse não for o seu caso, dá até pra você usar uma shoulder bag dessa aqui em balada, que fica bem legal, vejo uma galera e fica um estilo bem legal de look. Beleza? Então é isso, me segue lá no Instagram, tô sempre mostrando esse tipo de coisa por lá, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!